Pois é, como o ministro falou, né, o ministro da saúde falou durante uma coletiva hoje à tarde, no cenário mais otimista, a vacinação no Brasil pode começar ainda em janeiro, Paulo. E, Dianne, só pra ter uma ideia, a vacinação que já começou em vários países no mundo, cerca de 50 países já estão vacinando, não é o equivalente a uma vacinação no estado do Rio de Janeiro. Isso. No mundo inteiro. O ministro falou isso hoje. Fez essa relação hoje à tarde. Agora, o mais importante de tudo isso é que o ministro hoje falou verdades. E é sobre isso que eu quero colocar agora. Reverenciando o ministro Pazuello, que em menos de 24 horas foi duas vezes a televisão, duas vezes para informar a verdade. A verdade. Ocorre que parte da imprensa nacional vem desempenhando as funções de ativista político, praticando a desinformação em desrespeito aos brasileiros, pois a meta é atender seus próprios interesses e de grupos políticos parceiros. Desinformação é crime. Informação tendenciosa é crime. Eu, de repente, posso ter uma opinião divergente da sua. Como você pode ter uma opinião divergente da minha? Mas isso não significa distorcer os fatos. O Ministério da Saúde, desde outubro, assinou um protocolo com o Instituto Butantan para a aquisição de vacinas da Coronavac, a chinesa. Comprou hoje, a Eundiane acabou de falar, 100 milhões de doses. Liberou recursos para insumos da vacina do Butantan. Dinheiro nosso para o Butantan. Participou integralmente da terceira fase de testes. O Ministério da Saúde estava junto. Disponibilizou verba para parques de laboratórios. Como não está praticando ou não está participando do processo? Mas o governador marqueteiro, cabelinho Playmobil e parte da imprensa, vem criando ingredientes politiqueiros para atingir o governo federal, omitindo informações. Criando atritos e levando, na verdade, incertezas à população, enquanto posa de bom menino a favor da vida. Hipocrisia. Desinformar durante uma pandemia com pessoas abedrontadas, carregadas de incerteza, desempregadas, com famílias sofrendo mortes, é revoltante, é repugnante, indigno de profissionais da imprensa. Conteste. Seja contra uma informação, mas não manipule ou omita fatos. O Brasil já conta com mais de 250 milhões de doses da AstraZeneca compradas. Licitações e contratos fechados para seringas que seguem a lei. A lei que deve ser respeitada em defesa do erário, em defesa dos cofres públicos. O que certos grupos nunca respeitaram e sempre se beneficiaram. Por isso, de repente, toda essa revolta. Alguns negócios não estão sendo fechados por exigências dos laboratórios que ferem a legislação brasileira, como no caso da Pfizer. Mas com a Johnson & Johnson foi fechado para abril. Mais uma liberando vacinas para o Brasil. O ministro hoje calou a boca dos interessados no quanto pior melhor. E mostrou que estamos prontos para vacinação com responsabilidade, seriedade, mas não desinformação. E mostrou que estamos prontos para vacinas. E mostrou que estamos prontos para vacinas.